Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O prazo para a adesão obrigatória de pequena empresa ao E-Social foi adiado para novembro. A data limite era 16 de julho. Portanto, agora as micro e pequenas empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões e os MEIs, os microempreendedores individuais, têm até novembro para aderir ao sistema. Segundo a Receita Federal, o sistema pode ser acessado a partir de segunda-feira. O E-Social é uma plataforma que unifica as informações que as empresas têm que prestar ao fisco sobre os empregados. A partir de agora, está mais fácil para o consumidor pedir a portabilidade da conta salário. As regras mudaram este mês. Todo mês, a Juliana tinha que ir ao banco sacar o dinheiro da conta salário e depositar em outra agência onde ela tem conta corrente. Situação que, segundo a jornalista, a deixava exposta aos riscos de assaltos. É uma insegurança muito grande, né? Porque você tem que sacar o dinheiro, em geral você saca todo o dinheiro, porque você não tem um relacionamento com aquele banco. Saca todo o dinheiro, sai daquele estacionamento, ainda que entre no carro, vai para outro estacionamento e aí até chegar no banco é perigoso. Sem dúvida é uma sensação de insegurança muito grande. Para evitar os transtornos, ela pediu a portabilidade da conta salário e passou a receber o ordenado diretamente no banco em que tem relacionamento. Recebo agora pelo banco que eu tive um relacionamento a vida toda, né? Sei lá, acho que eu tenho quase 20 anos que eu sou cliente desse mesmo banco. A conta salário é aberta pela empresa em nome do funcionário. Apenas o empregador pode fazer depósitos e o titular não paga pelo cartão de débito e tem direito a alguns serviços de graça. O empregado pode pedir para receber o dinheiro em outro banco de sua preferência. Mas até agora, para fazer isso, era preciso ir até a agência onde foi aberta a conta salário para pedir a mudança. Mas o Conselho Monetário Nacional mudou essa regra. Agora, fazer a portabilidade de contas bancárias ficou bem mais fácil, parecida com a da telefonia celular. Quando uma pessoa quer mudar de operadora, liga diretamente na empresa escolhida e pede a transferência da linha. O mesmo vai ocorrer com a conta salário. O interessado vai até a agência e pede que o dinheiro seja depositado em sua conta corrente. E o banco se encarrega de fazer a mudança. Outra medida adotada pelo Conselho Monetário Nacional é que agora os salários também poderão ser transferidos para contas de pagamento, daquelas que podem ser movimentadas por aplicativo de celular. Essas contas são oferecidas pelas chamadas instituições de pagamento, reguladas pelo Banco Central, mas não são bancos. Com as mudanças, empresas e funcionários passam a ter livre opções bancárias. Para você escolher a instituição que melhor se adequa às suas necessidades e não a instituição que o empregador escolheu para manter o seu relacionamento. O empregador mantém o relacionamento e faz a folha, todo o serviço dele naquela instituição que ele escolheu, mas não vincula, não prende o empregado a essa mesma instituição. Da tranquilidade, de não ter que transferir dinheiro, enfim, é muito mais legal. O assunto agora é saúde e a importância de se vacinar. Tem muito adulto que não está em dia com a vacinação. A caderneta inclui pelo menos quatro vacinas entre 20 e 59 anos. Apesar de serem oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, menos de 5% dos adultos tomam as vacinas, o que pode colocar a saúde de todos em risco e ainda trazer de volta doenças que há anos estão extintas. Quando o cuidado é com eles, não falta atenção. A gente já está agora completando o primeiro ciclo de vacinação dos primeiros anos de vida. Sempre trago direitinho. Mas e no caso da carteira de vacinação dos adultos, o cuidado é o mesmo? Eu não visito o meu cartão como eu visito o dela. Laurinda trouxe o filho Felipe, de 11 anos, para se vacinar. Aproveitou e trouxe a caderneta de vacinação dela para receber a imunização que faltava. Aproveitei e botei em dia a minha vacinação. O meu eu comecei só agora. Só nem tinha carteira. Quando se trata de vacinação, boa parte da população pensa logo nas crianças. Mas na idade adulta, essa proteção também é muito importante. A recomendação é que os adultos que tenham entre 20 e 59 anos tomem 4 vacinas. Já os idosos acima de 60 anos precisam tomar 3. O problema é que muita gente deixa de procurar o posto de saúde e se imunizar. Segundo o Ministério da Saúde, menos de 5% dos adultos estão com a carteira de vacinação em dia. Os adultos precisam procurar os postos de saúde para receber as vacinas contra hepatite B, febre amarela e a tríplice viral, que previne contra o sarampo, a cachumba e a rubeula. Também precisam receber as doses da duplo adulta, contra difteria e tétano. Os idosos tomam essas mesmas vacinas, com exceção da tríplice viral. E se houver recomendação médica, podem ser imunizados contra outras doenças, como a pneumonia, por exemplo. É muito importante que as pessoas entendam que as doenças não aparecem porque a gente vacina as pessoas. Então, se a gente manter todas as pessoas vacinadas de forma adequada, a gente não vai ter a doença e aí a gente promove mais saúde para a nossa população. A imunização, ela não só me protege, ela protege toda a comunidade. Então, eu não me vacino por causa de mim. Eu me vacino porque isso é parte de uma política pública de saúde coletiva. Então, me protegendo, eu protejo as pessoas em volta de mim. E olha, se você perdeu o cartão de vacinação, não se preocupe. Basta procurar o posto de saúde e ter acesso a uma nova caderneta com seus dados. O importante é não deixar de se vacinar. Os meninos e o treinador que estavam presos em uma caverna no norte da Tailândia se recuperam e passam bem. O governo brasileiro, por meio de nota do Itamaraty, demonstrou alívio e alegria pelo exitoso resgate. Ao mesmo tempo, com pesar, manifesta condolências pela morte do heróico mergulhador que participou da operação de salvamento. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.